Olá a todos, meu nome é André Linhares Rossi, estou aqui com a Gisele Dalmônico e Beatriz Canabarro. Nós vamos oferecer na EAFESP um modo chamado Microscopia Eletrônica de Transmissão em Situ de Aquecimento. A Microscopia Eletrônica é uma técnica muito utilizada no estudo de nanomateriais e materiais nanostruturados. Ou seja, ela é fundamental para o desenvolvimento da nanossciência e da nanotecnologia. A resolução espacial dos sistemas óticos está relacionada com o comprimento de onda da fonte. Quanto menor o comprimento de onda, maior é a resolução. No caso dos elétrons no microscópio eletrônico, acelerados com voltagens de até 300 mil volts, o comprimento de onda é muito pequeno, muito menor que o comprimento de onda da luz no microscópio óptico de luz, gerando assim imagens com resolução espacial muito maior que o microscópio de luz. A modificação de temperatura e materiais acarreta tanto na mudança da organização atômica dentro desse material, quanto em propriedades físico-químicas e mecânicas. Estudar materiais nessa escala nanométrica permite com que a gente tenha o maior controle dessas modificações com a temperatura e consiga desenvolver novos materiais com propriedades inovadoras e diferenciadas. A microscópia em situ permite com que a gente faça o aquecimento e analise essas modificações em tempo real, utilizando técnicas além de imagens de alta resolução, também difração de elétrons e espectroscopia de raios-x. Aqui no CBPF existe um laboratório dedicado a estudos de nanociência e nanotecnologia, o LabNano, que é um laboratório multi-usuário, onde a gente tem tanto salas de preparação de amostras, quanto microscópios de varredura e de transmissão, e de íons focalizados para a preparação dessas amostras. Ao longo do curso, os alunos irão aprender a preparar as amostras, alinhar o microscópio eletrônico de transmissão, aprender a fazer as imagens e a difração de elétrons, além de outras técnicas disponíveis no microscópio eletrônico de transmissão do CBPF. Realizaremos técnicas de análise em experimento in situ de aquecimento, onde vamos analisar um material sobre um aquecimento que pode ir até 1200 graus Celsius e suas modificações cristalinas, onde esses padrões das modificações cristalinas vão ser analisados por um software de imagem e de cristalografia, tratando os dados de difração e as imagens da microscopia eletrônica de transmissão. Venham à EFESP participar do nosso módulo de microscopia eletrônica de transmissão e desenvolver um projeto de pesquisa utilizando equipamentos de alta tecnologia aqui no CBPF. Até breve!